Tchau, tchau. Tchau, tchau. A noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar. Eu tive lá no canto da sala, seu nome. Eu queria saber, pra vir até você, mas eu tinha medo. Tchau, tchau. Tchau. A noite vai brilhar, a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar. A noite vai brilhar. Pra ir até você, mas eu tinha medo. De olhar teus olhos, e histórias descobrir. Mas teus ângulos, sei que a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, 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 a noite vai brilhar. A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar